Você vai conhecer agora a história da Luísa. Ela tem 18 anos de idade, é bolsista de uma escola de Goiânia e tirou a nota máxima na redação do Enem. Vamos ver o vídeo? Olha aí. Olha a Luísa. Luísa, seja bem-vinda. Bom, ela tirou a nota máxima em redação. Deixa eu me organizar aqui, porque eu não posso dar nem uma derrapada aqui no meu português. Luísa, primeiro, parabéns. Parabéns. E eu me arrepiei aqui vendo a sua reação. Me conta o seguinte, foi aquilo tudo mesmo? Você quase que desmoronou ao ver o resultado? Eu fiquei muito em choque. Eu não esperava. Agora, me conta o seguinte, você é bolsista. Me conta a sua história, resume a sua história para mim. Assim, eu nasci aqui em Goiânia, mas eu estudei muito tempo em São Paulo e em Minas. Em São Paulo eu era bolsista integral, mas aqui em Goiânia não era integral. Só que eu tinha uma certa parte de bolsa, sim. E assim, o porquê... Pode falar até o nome do colégio. Pode falar qual colégio você é bolsista. Eu vou até parabenizar o colégio. Pode falar. Meu colégio é a nossa senhora de Fátima. Parabéns, né? Isso porque, na verdade, tem uma mania aqui no Brasil de todo mundo achar um amuleto. Ah, eu não faço faculdade porque eu sou pobre. Ah, eu não estudo porque eu não tenho condição. Ah, eu não estudo porque meu pai não pode. Ah, eu estudo porque eu não tenho condição de pagar o melhor colégio de Goiânia. Claro que o colégio que ela estuda é um dos melhores, mas ela é bolsista. Ou seja, não tem nada que ver classe social, não tem nada que ver bolso financeiro e nada disso. Agora, me conta o seguinte. Por que você é tão boa em redação? Muito treino. Eu nem sempre fui tão boa. No primeiro ano, eu tirei 600 na redação e eu tinha muito, muito medo. Eu demorava dias para escrever porque eu não conseguia sentar e fazer. Só que lá no colégio, no terceiro, a gente tinha que fazer uma redação por semana. Então, eu fui trabalhando o meu medo. Com o tempo, eu fui melhorando. Foi uma luta, mas eu cheguei até aqui. Olha a dica. Uma redação por semana, quando chegar no Enem, chegar no vestibular, você já está ensinando. Olha, primeira dica que a Luísa está dando para a gente. Faça uma redação por semana. Agora, Luísa, me conta o seguinte. O tema, apesar... Foi assim, meio... Até nós, que somos profissionais da comunicação, a gente vive fazendo texto, não era fácil de fazer uma redação com aquele tema. É, só que, por incrível que pareça, vieram vários repertórios na minha cabeça. Quando eu pensei em cidadania, já veio Grécia, Atenas. Eu usei também o repertório de Aristóteles, que fala sobre o homem ser um animal político, ele precisar viver em comunidade. Então, eu achei bem interessante, porque, geralmente, eu achava um pouco difícil ver o repertório, mas eu achei algumas coisas que se encaixaram bem. A dica é ler muito, treinar muito, ou seja, a pessoa... É igual a academia, né? Você treinando e fazendo é que você fica melhor. A dica é essa, Luísa? Sim, para aprender o treino é extremamente importante. Conhecer também o que você vai enfrentar, conhecer as competências da redação, o que cada uma delas avalia para você saber. Exatamente o que está sendo avaliado no seu texto, você conseguir corresponder a essas expectativas. E do repertório, uma coisa que ajuda muito é tentar prestar atenção nas próprias aulas de humanas da escola, de filosofia, sociologia, história, geografia, tudo você consegue encontrar alguma coisa para usar na redação. Qual é a sua rotina de estudo? Você estuda, em média, quantas horas por dia? Nossa, eu nunca fiz essa conta, eu não sei te dizer. Eu estudava de manhã na escola e eu chegava em casa tarde e eu ia estudar. Quando eu tinha alguma coisa no meio, eu parava, eu voltava, mas eu costumava ficar até a noite, só que com intervalos no meio. Agora, para conquistar esse título, claro, de estudo, treino, né? Essa dica, gostei dessa dica de fazer uma redação por semana até chegar ao prazo lá. Isso é muito bacana. Qual o seu sonho agora? Vai, pretende fazer o que agora? Qual o curso? Medicina. Mesmo? Aham. Ó, Luísa, eu quero desejar boa sorte para você, que você seja uma médica tão competente quanto é e foi como estudante, e que um dia você venha aqui no Balanço Geral, certamente eu vou estar assim um pouco mais velhinho, né? Um pouco mais velhinho, mas quero ter o prazer de te entrevistar, você como a Luísa, médica, né? E muito bem sucedida. Luísa, um beijo para você, boa sorte. Um beijo, muito obrigada pela oportunidade, fiquei com Deus. Parabéns. Luísa, faz o seguinte, certamente vai ter muita gente querendo... Me passa o seu Instagram aí para as pessoas, talvez você queira pegar dica. Eu gostei, né? Você fala... Como é que é o seu Instagram? Fala aí. O meu Instagram de estudos, que é aberto, ele é arroba luestudiei, com dois U's e dois E's. Pera aí, você tem o Instagram que é o normal de família, e o Instagram só para coisa... Sim, tenho sim. A segunda dica que ela deu para a gente aqui. Luísa, um beijo para você, boa sorte, viu? Um beijo, muito obrigada. Nossa, os pais da família devem estar explodindo felicidade. Parabéns, Luísa. Você viu aquela história? O que ela falou é igual academia, né? Você, às vezes, treina, 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 até você chegar no ponto que você quer. Estuda, 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 leia, 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 treina, para você chegar lá. Parabéns aí, né?